Olá queridos do nosso Facebook que sempre estão acompanhando o nosso programa Sino FA Produções e olá também aos nossos inscritos do nosso canal do Youtube FA Produções meu muito boa tarde na doce Pai Jesus e que Deus continue os abençoando grandemente e tremendamente a vida de vocês meus queridos em nome de Jesus estamos iniciando aqui queridos mais uma da nossa série canções bíblicas como sempre aqui nos intervalos da nossa programação trazendo para você meu querido e minha querida uma canção baseada na palavra de Deus em que vamos recordar juntamente com todos vocês e a canção de hoje queridos que vamos recordar para o nosso livro espiritual tem por título Aleluia do nosso querido cantor Júnior de Curitiba que essa canção querida está baseada nos Salmos capítulo 146 a partir do versículo 2 que nos diz Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver vamos recordar queridos aqui nossa série canções bíblicas aqui na nossa programação FA Produções e também do nosso canal do Youtube FA Produções para vocês que estão acompanhando o nosso ao vivo de hoje dê o seu joinha queridos, faça os comentários e visualizem nossos conteúdos nosso canal do Youtube FA Produções vamos recordar essa belíssima canção por título Aleluia do cantor Júnior Aleluia 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 Pelo ar que eu respiro Aleluia, aleluia Pelo Espírito Santo que habita em mim Aleluia, aleluia Pelo ar que eu respiro Aleluia, aleluia Pelo Espírito Santo que habita em mim Aleluia pela paz, aleluia pelo amor Aleluia na tristeza, obrigado meu Senhor Aleluia, aleluia Aleluia pelo ar que eu respiro Aleluia, aleluia Pelo Espírito Santo que habita em mim Aleluia de manhã também ao entardecer Aleluia pela noite, obrigado meu Senhor Aleluia, aleluia Aleluia pelo ar que eu respiro Aleluia, aleluia Pelo Espírito Santo que habita em mim Aleluia pela paz, aleluia Aleluia pela paz, aleluia pelo amor Aleluia na tristeza, obrigado meu Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia pelo ar que eu respiro Aleluia, aleluia Pelo Espírito Santo que habita em mim Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia pelo ar que eu respiro Aleluia, aleluia Pelo Espírito Santo que habita em mim Pelo Espírito Santo que habita em mim Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia